Quero voltar ao início de tudo E encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho E ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho E ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos O céu azul, de estrelas pontilhado O Teu poder, mostrando a criação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quando a vagar nas matas e florestas O passaredo alegre ouço a cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vejo o Teu poder sem par Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quando eu medido em Teu amor tão grande Teu Filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu Tu, com um grande azul Revela a minha vida Na tua presença, ó Senhor E mostra-me o que não te agrada Falando, falando, falando ao meu coração Tira toda a impureza que há dentro de mim Purifica-me, santifica-me